No painel Team Development, está disponível a guia History, que permite visualizar todos os commits realizados, mostrando os objetos envolvidos, e comparar as diferenças entre a definição local desses objetos e a definição do lado do servidor. Então, vamos para a KB World Cup, e no painel Team Development, selecionamos a aba History. Vejamos seus componentes. A partir desta lista, deve-se selecionar a versão da KB que se deseja consultar, e poderão ser visualizados todos os commits feitos. Quando um commit específico é selecionado, é possível visualizar a lista de objetos commitados. O usuário responsável, o comentário inserido, e a data. Vamos ver agora, as operações disponíveis no histórico de commits. Se clicarmos com o botão direito, sobre um commit, as operações disponíveis serão exibidas. Estas operações disponíveis dependem do caso, em que o desenvolvedor está consultando os commits feitos sobre a mesma versão à qual sua própria KB está conectada, ou sobre uma versão diferente. Sobre os commits realizados sobre a mesma versão à qual o desenvolvedor está conectado, como é o caso do exemplo que estamos vendo, poderão ser realizadas as operações Export Committed Objects e Revert Changes. Em outras palavras, que esses objetos commitados podem ser exportados e as alterações feitas podem ser revertidas. Para os commits realizados sobre outras versões, o desenvolvedor poderá executar a operação Bring Changes, para receber as alterações feitas a partir de um determinado commit. É importante mencionar que, em ambos os casos, o desenvolvedor poderá executar a operação que permite gerar o arquivo de extensão XPZ com os objetos incluídos no commit selecionado. Bom, vejamos agora as operações disponíveis sobre a própria lista de objetos. Existem três opções diferentes. Esta primeira operação permite ver as diferenças e abrirá uma janela de comparação detalhando o estado do objeto antes e depois do commit. É então possível comparar as diferenças da estrutura, as diferenças no form, e nas regras. A opção Blame permite obter várias informações, como por exemplo, o usuário que realizou determinadas modificações. E a opção Show Server History permite visualizar uma nova tela, mostrando os detalhes de todos os commits nos quais o objeto foi incluído. Solroveira o papel de out�로 TipDivine, que seus Tatjone és Solidínio. E num�� disso, E e aíkelhausほ elbow. E aí klienza at JEFFi teso, Obrigado.